Bom dia a você que está em casa. Isso mesmo, na prática nós vamos entender o que que esse rol, como é que esse rol taxativo funciona e como isso pode, de certa forma, prejudicar os usuários do plano de saúde. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o advogado membro da APAC, Leilton Costa. Bom dia. Bom dia, Rayana. Bom dia a todos os telespectadores. A gente sabe dessa nova decisão do STJ que alterou o entendimento da jurisprudência. Que antes entendia-se que era o rol exemplificativo, agora passou a ser o rol taxativo. Para a gente entender basicamente melhor, a gente precisa primeiro diferenciar o que é o rol exemplificativo e o rol taxativo. O rol exemplificativo, ele servia como se fosse um exemplo. Tem uma lista que a lei traz dos procedimentos que são acobertados pelos planos de saúde e essa lista ela servia somente como exemplo. Dava brecha para outros procedimentos também serem acobertados pelos planos. Mas agora com o passado, o novo entendimento, que entende que agora o rol é taxativo, somente aqueles procedimentos, aqueles medicamentos que estão alencados no rol da lei é que podem ser que os planos de saúde estão obrigados a assegurar. Que procedimentos que deixaram de ser cobertos ou terapias que deixaram de ser cobertas que vão prejudicar diretamente a população? Certo. Sabemos que com o passar do tempo, corriqueiramente é atualizado os rol, os procedimentos, as tecnologias alteram todos os dias e trazem novos procedimentos. E a maior discussão era sobre a cobertura da terapia aba, que acoberta as pessoas com autismo. Essa terapia é limitada, ela é acobertada, mas ela é limitada. A maior discussão é sempre para tirar essa limitação dos autistas, dos procedimentos para os autistas. Com relação a essa decisão, existe alguma exceção para a cobertura fora do rol? Sim. O rol é taxativo, mas a jurisprudência também entende que ele é um taxativo mitigado. Ou seja, ele admite exceções. Essas exceções, ela tem que ser, ela cumpre alguns requisitos. Ficou mais difícil o consumidor conseguir o procedimento que não está alincado no rol. Porém, não é impossível. Ainda há brechas para conseguir esses procedimentos. Dentre elas, esse procedimento não pode ter sido negado anteriormente pela ANS. A eficácia desse procedimento, ela tem que ser comprovada, tem que ser atestada por um médico, tem que ter um laudo médico. E tem que ser recomendada também pelas entidades, entidades com grande relevância social, nacional. Tais como a Conitec e a Natiruiz. E também os magistrados, a alteração também passou, que os magistrados podem consultar algumas autoridades da saúde. Com relação aos pacientes oncológicos, altera alguma coisa com relação ao tratamento? O tratamento, hoje, não altera nada, certo? O que alterou-se foi a maneira para conseguir os procedimentos. Ela ficou, passou a ser mais difícil conseguir ela administrativamente. Porque agora os planos de saúde estão obrigados a cobertar somente aquilo que está na lei. E tem alguma brecha na lei, que é nessa decisão do STS, que faz com que, que possa permitir que o usuário consiga algum tratamento que esteja fora desse rol? Sim, a exceção é justamente nessa. Porque a jurisprudência também entendeu que o rol é taxativo mitigado. Ele admite exceções. E, para isso, a gente tem que consultar um advogado, especialista na área, para ele poder lhe conduzir melhor e verificar se o seu procedimento está no rol das exceções. Tá certo, então. Gosto de agradecer a sua presença. Tem alguma informação a mais que ele quer passar? Eu que agradeço. E só passar para todos os consumidores, todos os usuários aí, que não se preocupem, que ainda há exceções, ainda há uma maneira de se conseguir que o seu procedimento seja acobertado pelo plano de saúde.